Mãe do céu, Maria, Mãe do céu, Maria, Mãe do céu, Maria, o teu filho salvador. Aqui vivos, Mãe que viria, concederá-te o nosso amor. Aqui vivos, Mãe que viria, concederá-te o nosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Para as pessoas que não se pertencem a este grupo que está aqui dentro, que são o grupo dos servitas, funcionários do santuário, voluntários do santuário, escuteiros e servitas. Vou explicar que estão estes grupos todos aqui, destas associações todas, no fundo, para celebrar uma ação de graças. Quando vêm aqui ao fim da peregrinação, como é que todos nós estamos ao fim da peregrinação, estamos em ação de graças. Eles estão em ação de graças, certamente porque estão aqui ao serviço de Nossa Senhora, foram emitidos ao serviço de Nossa Senhora já há bastante tempo. E, por isso, esta ação de graças já vem de longe. Haverá pessoas que estão aqui que nunca vieram a Fátima. Há outras que só vieram de há pouco tempo para cá. Mas nós que estamos cá dentro, já estamos há muito tempo para cá. Eu estou desde 1975. E já tinha estado antes há algum tempo como seminarista. Portanto, há de haver aqui servitas também, mais ou menos, dessa idade. E outros, portanto, destes que vêm aqui, como ajudar os escuteiros e os voluntários do santuário. Estamos todos em ação de graças. Porquê? Porque todo o tempo que passou nestes anos todos, nestes decénios, foi um tempo de graças, não há dúvida nenhuma. Penso que hoje ninguém devida que realmente o santuário, desde esse tempo para cá, dá um balanço muito grande. E eu não estou a referir-me ao balanço das construções, que são quase todas novas, meu Deus. Estou a referir-me ao trabalho que o Senhor realizou aqui, que vós realizaste, que nós realizámos aqui, em louvor de Nossa Senhora. E para cumprimento, tanto quanto possível, das condições e dos pedidos que Nossa Senhora nos fez aqui, a partir, aliás, de Nossa Senhora, mas do anjo, na loca de cabeça, foram partidos essencialíssimos relativamente à Santíssima Trindade, relativamente a Deus, Deus simples e Deus Santíssima Trindade, porque o anjo ensinou realmente às crianças a atos muito fundamentais para todo cristão, que é fé, esperança, caridade e adoração. Talvez se fosse a primeira recordação bela que nós temos aqui, essa, a prostrar-nos, habituar-nos a prostrar-nos diante do Senhor e adorá-lo profundamente. Isso é muito importante. Depois foi, naturalmente, a devoção à Nossa Senhora, a devoção à Santíssima Trindade, por causa dessa devoção à Santíssima Trindade, é que está feita aquela grande Igreja da Santíssima Trindade, a devoção ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia, portanto, são devoções essenciais, e que, naturalmente, o santuário, durante todo este tempo que nós estivemos aqui, procurou pôr muito em relevo. Nós não nos interessamos aqui com grandes florados, estão aqui muitas flores, mas as flores não são essenciais aqui. Às vezes até nos podem distrair, olhamos para as imagens que são objeto da nossa aboneração. Portanto, estamos aqui para agradecer todas essas coisas boas, que temos a certeza que foram boas, e que louvaram Nossa Senhora, louvaram o Santíssimo Sacramento, louvaram a Santíssima Trindade. Por isso, eu vos convido um momentinho de silêncio para cada um de nós formular, formular a sua ação de graças ao Senhor e à sua Mãe, aqui neste momento, nesta ocasião. Como esta ação de graça do futuro, vai naturalmente a nossa promessa do presente, digo, vai a nossa promessa do futuro. Servir Nossa Senhora, servir o próprio anjo nas suas mensagens, servir o Santíssimo Sacramento, a Eucaristia, servir a Santíssima Trindade, servir a Nossa Senhora, e agora, porque não também, servir os pastorinhos, pedindo-lhe a eles que nos ajudem nesta ação de graças. Então, nós vamos louvar Nossa Senhora com a Ave Maria, a que nós a louvamos como Mãe do Senhor, como Mãe de Deus, Nossa Mãe, e também como Corredentora. Por isso, vamos louvá-la com a oração realmente conhecida e rezada por todos nós, muitas vezes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do rezar da Fátima. Amém. 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 As com que a guerra se acabe na terra, e age entre os homens a paz de Jesus. Estando a despedir-nos de Nossa Senhora de Fátima, do lugar que ela escolheu, pode ser o lugar também para nós fazermos alguma promessa à Nossa Senhora, que lhe agrade. e como sabemos, a promessa que mais ela apresou foi a que pediu logo no princípio que rezemos o terço todos os dias vamos fazer essa promessa pode haver alguém que ainda não reze o terço todos os dias é uma oração de delícia porque é sempre falar à mãe, como criandês nós sabemos que falar à mãe é um falar especial de maneira que podemos fazer um bocadinho de silêncio e nesse momento então pedir a ela que nos dê o sabor desta oração chamada o terço porque tem muita psicologia esta oração é para a mãe, compreendem? pega muito mais, portanto as mães atraem muito e por outro lado, talvez fosse uma promessa ou uma oração para que Nossa Senhora pegue em nós também e nós façamos realmente a nossa promessa que seria o quê? seria rezarmos mais do que uma vez o terço por dia se tivermos tempo há de ver, muitos de nós têm tempo há muitos velhinhos que rezam muito mas vou-vos contar uma história muito breve que nem foi de um velhinho foi uma senhora nos Estados Unidos que chegou ao pé de mim e perguntou ao Senhor Padre aquele terço do Rosário de Fátima é tal e claro como o nosso ou é maior que o nosso? fiquei assim porque eu tinha atrapalhado mas porquê é que pergunta isso? é porque o Rosário de Fátima eu pensei que eram três que vos chamais o vosso terço e o Rosário mas depois fui a Fátima e a Fátima disseram que não que eu não tinha cruzado tantas vezes três vezes porque eu prometi a Nossa Senhora de Fátima mas foi cá na América que eu prometi e portanto foram os terços da América que eu prometi não foram os terços lá de Fátima de maneira que ainda estou sem saber e olha, tenho cruzado realmente os três terços cá e vou me perguntar mas bem, olha, é de manhã, levanto-me e começo logo a cruzar o terço depois vou pôr o caminho para ir para o trabalho e vou começar a cruzar o terço ando quase sempre a cruzar o terço e daí eu sorriso-lhe um bocadinho mas isso é ótimo eu estou convencido que se Nossa Senhora olhou assim para si para lhe pedir uma coisa dessas no fundo ela pediu-lhe isso foi para perceber muito bem já fez, já fez então o que é que ela fez? é que eu ia ao psicólogo de todos os meses nunca mais lá fui para ela foi a graça que o Nosso Senhor deu em recompensa vamos cantar mais o Havé e vamos embora, está bem? A terço de maio na cova da ira a paz seu guiando o Senhor esteja convosco abençoe-vos abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo vamos em paz que o Senhor nos acompanhe graças a Deus graças a Deus o Senhor que o Senhor porque o Senhor Amém. Amém.